Em breve cerimônia, a FABAN, Associação de Fanfarras e Bandas do Litoral Paulista, recebeu para o projeto um toque de cidadania, novos instrumentos e uniformes para os integrantes da banda estudantil João Ramalho. Todo o material foi adquirido através de emenda impositiva do vereador Tinho, que prestigiou o evento. Era um compromisso que a gente tinha, desde nas campanhas, quando a gente falava de ajudar aqui a escola João Ramalho, a comunidade da Vila São José, e nós estamos fazendo e cumprindo aquilo que nós prometemos. Hoje é a oficialização da banda do João Ramalho, onde tivemos a oportunidade de mandar o recurso para aquisição de fardas, de roupas, de instrumentos, de todo o amparo para que essa banda virasse realidade. O vereador afirma que participar do desenvolvimento educacional e disciplinar dos jovens e crianças é muito prazeroso. E ainda há muito a ser feito. Até porque eu venho de família pobre e humilde e eu sei o que é dificuldade. Então é só olhar para frente, esquecer o que passou. E temos muito a fazer ainda. Então ver o sorriso estampado no rostinho de cada um, o sorriso, isso não tem dinheiro que pague. Até porque é uma oportunidade de cada um aqui, dessas crianças, desses jovens, ser músico, mas eu tenho a certeza absoluta. Se não for músico, vai ser pessoas do bem, vão ser cidadão, com respeito, com disciplina. E é isso que a gente precisa dar para essa criançada. O projeto Um Toque de Cidadania envolve escolas de todo o município. E agora, com a formação da banda do João Ramalho, em pouco tempo teremos novos talentos combatenses. E é um motivo de muita alegria. Nós estamos aqui na UMI João Ramalho, que é a caçulinha do projeto, com mais de 60 crianças inscritas. E aquilo que eu falei, eu poderia ter colocado um músico meu para poder tocar na banda. Não, mas só tinha músicos aqui da escola. Então, é um motivo de muita alegria, parabenizar o vereador Tinho, por essa iniciativa e a direção da escola. Eles começaram agora, praticamente, no finalzinho de dezembro, né? Já estão com três meses, né? Eu acredito que daqui a mais ou menos uns sete ou oito meses, vocês vão ver a diferença. Com o apoio dos familiares, as crianças estão se envolvendo cada vez mais no projeto. E isso traz muita satisfação para todos os envolvidos, inclusive a direção da unidade de ensino, pois a atividade contribui para o contexto escolar. Os pais estão muito felizes, né? E funciona no contraturno, então eles frequentam a escola e eles voltam depois para estar inserido aqui na comunidade escolar e participar de um projeto belíssimo em que eles estão amando e super empolgados e agora chegou o material, chegou os uniformes que estão lindíssimos, chegaram os instrumentos. Então, eles estão muito felizes com isso e isso traz essa alegria para a gente também. É mais um projeto que vem acrescentar a parte pedagógica da escola, porque a música também está ligada à matemática, a música está ligada ao raciocínio, a música está ligada às artes, obviamente, né? Então, são vários fatores que vêm acrescentar. E o mais importante é isso, eles estarem dentro da escola, que é o que a gente mais gosta.